O que é fake? Eu também! O que você falou? O que você falou? O que você falou, o Whatafake? Eu tava com um monte de coisa Galera, eu sei que as barrinhas de vida não tá com aquele negócio do hardcore Porque a gente não conseguiu, eu não consegui colocar o hardcore Que se você morre, você não consegue mais entrar no mundo, o mundo é excluído, é sério Sabia que existe o modo Minecraft? Que se você... Que se você... Que você coloca a hardcore no mundo normal Se você morrer, o mundo é excluído Não tem mais como você jogar Meu Deus Isso aqui não, mas a gente não vai morrer A gente vai gravar tudo Tanto que a gente começou o vídeo quase sem nada Olha, pras pessoas... Tá aqui, dificuldade hard Se você for na dificuldade, dificuldade hard Eita Eita Não, mas eu vou Cara, eu vou fazer... Eu vou tentar fazer alguma... Uma mini casa pra gente sobreviver de muito Eu também Calma, vamos pra essa planície aqui Vamos pra aquela planície dali, ó A loja tem até uma ovelha Ei Morrer deu merda Se morrer vai dar merda Não morre, não se joga Aqui tem... Tem várias ovelhinhas Morre ovelha, pô Morre, morre, morre bicho Vai matar as ovelhas Matei, matei uma Tem que matar pra pegar comida e tudo Matei Boa Mano, eu vou fazer uma casa já, sério Eu já vou fazer uma mini casa Só pra gente sobreviver a primeira noite Senão vai dar merda Vem aqui, vem aqui, vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Construir uma mini casa Aqui é bom pra fazer Então, eu já vou... Eu já vou fazer Não vou... Vai ser bem pequena Mas vai ter telhado É testar, né? Não, a gente vai morrer de qualquer jeito Não sou tão boa em construções? Realmente Mas bosta Calma Calma Eu sou muito burro, cara Não sei nem como é mais bosta Eu sou muito burro, hein? Cara, eu sou burro Eu fiz o telhado errado, mano Olha o jeito que eu fiz o telhado errado Eu tô com o telhado Eu tô com o telhado Eu tô com o telhado Calma Calma, tem que ir Calma Cadê? Cadê? Cadê, senhora? Não, você me prendeu Aqui, eu vou fazer uma entrada Pra gente poder ir por segunda Não vai... Vai ter um... Segunda não vai acontecer Aqui, ó É, então Aí, se vir um zumbi O que a gente vai ter que fazer, hein? Botar ele Na mão Então tá Eu tô pegando... Eu vou pegar madeira Eu vou, é... Eu vou tentar fazer meio que um mini segundo andar com cerca Só por... Só por caso Pra gente poder se defender Eu vou colocar a escada Em vez de ter a escada que os monstros conseguem subir Já que ela... Segunda coisa Já que não tem cheat nenhum Ó, vou até provar que não tem cheat Eu vou tentar aqui, ó Game mod c Danado Tá Vou fazer uma porta Uma porta é seis madeiras Não, mas é madeiras, tipo... Você vai ver no meu vídeo Depois você entra no meu vídeo E você vê como faz porta Eu não tenho seis madeiras Cara Fazer assim Fazer assim Pronto Qualquer uma porta Pronto Fiz mais tarde Calma Tem que abrir aqui, né Não, a pessoa não... A pessoa nunca vai conseguir entrar nessa escada Calma Usa o livro... Usa... Usa o livro de receita Sabe? Parece meio que um livrinho Aí você usa ele Quando você quiser saber um crafting que você não sabe Isso é maior AP Ainda bem que eu quero isso Vai tomar um Vai tomar um Eu tenho... Eu tô... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Círculo Deixa eu tirar aqui Vou botar outra parte da igreja Fiz uma espada Espada? Espada Espada Fazer alguns gravetes Ah, tem uma vaca Vem aqui, ó Vaca vagabunda Ai Ai Eu vou matar a vaca Eu sou matador de vaca Matador de vaca Essa vaca tá voando Cara, o que aconteceu aqui? Pronto Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tô com bastante comida Eu tô com bastante comida Vamos pegar Calma Olha, eu acho que isso daqui deve dar pra você se alimentar Por enquanto, estamos aqui Calma aí Calma aí Calma aí, eu vou fazer uma mini... Uma mini escada pra uma mini mineração Pra... Eu vou fazer uma mini... Escada pra uma mineração aqui pra gente pegar pedra Nossa, justo no Andresite Não é possível Eu vou fazer uma picareta Eu vou fazer uma picareta Fazer uma espada Farbundo Sal Uma chapa Tentar pegar o suficiente pra fazer uma fornalha Tá bom Tá com a perna Carbão E mais Aqui é o carvão Carbão Carbão é bom pra gente fazer tocha também Achei uma caverna Não... Não entra aqui, não veja Não, 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 não Vai morrer, vai morrer Não, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Calma aí Você pegou pelo menos o carvão pra gente fazer uma tocha? Só dois, só dois, só dois Ah, já dá pra fazer uma tocha Calma aí Calma aí Deixa eu colocar aqui Uma fornalha Deixa eu... Deixa eu... Eu vou... Eu vou colocar aqui Mano Tocha Calma, deixa eu colocar uma... Eu vou colocar uma tocha dentro de casa E vou colocar uma tocha nessa mineração aqui Pronto Tomar cuidado pra não cair Eu vou minerar a escala aqui Lã Já pegou pedra Lã Já pegou lã Já pegou lã Já pegou lã Eu coloquei... Mano, eu só coloquei uma lã Porque você vai cair se você andar aí Estrema Minha estratégia é pegar... Deixa eu colocar aí, gente Minha estratégia é pegar couro Minha estratégia é pegar couro Tato, vim aí, Luiz Você não consegue ficar calado, não Bife... Deixa eu colocar aqui Mais sete carvões Pronto, a gente vai ter uma comida boa Mano, esse mundo não fica de noite Pode pegar... Pode pegar... Pode pegar os que tá... Os que vão ir pra fornalha Pode pegar os restos que tá na fornalha aí Eu vou pra cima de matar vaca e cavalo Porque eu quero fazer uma amadura de couro pra nós Eu passei num trilhão de negócio na minha tela Tiago, você sabe marcar o local onde fica a nossa casa? É impossível Cara, só se... Eu vou fazer uma marca... Eu vou fazer uma marcação pra nossa casa Que não tem nem como marcar A gente não tem mod Vou fazer uma marcação aqui Anoitecente Vou fazer uma... Tá bom, Anoiga Vou fazer uma marcação gigante de terra 26 terras Toma, toma Vai pra dentro de casa 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 Eita, mano Tô me andando Tá de noite já, velho Eu pensava que tava demorando demais pra não trecer Aí quando eu fui lá pra pegar madeira Começa... Começa a ficar de noite 5 segundos Vou fechar Já fez... Já fez... Já fez picareta de pedra pra você? Sim... Sim... Já fiz mais tarde Bom... Vou... Vou... Vai comer Clicando Agora tá mais seguro aqui em cima Vocês podem levar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Terra nessa parte aqui Pra onde eu tá pondo? Mais tarde... Mais tarde... Mais tarde... Mais tarde... Ah! Não tem problema não Vamos começar a descer Vamos começar a descer Boa! Pega com a bucaria de pedra Dois... Só dois não, Luiz Vai! Vai! Se fosse só dois aí... Esse irmão teve a maior razão... Não, eu tô com cinco Boa! Seis... Sete... Vou pegar um pouquinho de carvão Eu já tô com dez carvões Aqui tem muita coisa até Meu Deus, mano! Vamos ver se já tá pronto Né? Agora eu vou botar pra esquentar essa espada lá Quanto cê pegou? Sete Faz uma espada picareta pra você Fazer mais... Cê precisa... Quer que eu faça mais tocha, Thiago? Pode ser... Calma... Eu achei feio, achei feio... Vou fazer mais tocha... Vou fazer mais tocha... Peguei seis... É, tá bom... Tô fazendo tocha... Tô fazendo tocha... Muita tocha... Eu fiz quarenta tochas... Meu Deus... Dá dez pra mim Já tem aqui quatro... Quatro... Fé... 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 É bom... Fé... É bom fazer a armadura... Fé... 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 Vou fazer um... Como foi o nome? Esquece... Uma bota... Mã... Vou fazer uma bota... Mano, uma bota é a parte mais lútil, mano. Isso aí é bom fazer quando é calça ou não gosta? É verdade. Eu gosto de uma tesoura? Eu gosto de uma tesoura. Olha, fala. É porque aí, quando você achar uma mão dele, você pega... É bom fazer. E aí, você consegue... É, duas... Uma. Você fez uma tesoura. Ele consegue fazer uma tesoura também. É porque aí você... Eu vou fazer uma chapa de pedra. Pedra. Mano, mas acabou a madeira, velho. Amei, eu não posso sair. Minha, a gente tá com o quadro. Nossa. A gente precisa fazer a U também, Thiago. Eita, mano! Que bicho apê! Tu morreu! Calma, deixa eu me... Deixa eu me... Que bicho apê, Thiago? Tem um bicho aqui, ó. Morre! Ah, zumbi! Ai, bicho apê! Zumbi excelente! É zumbi. Matei, matei. Eu matei, mano. Tem muito zumbi na frente da nossa casa. Eu tô muito... Pá! 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 Tá doido! Sai do lado! Sai do lado! Entra! Eu matei! Bicho pra você... Eu matei o bicho pra você. Esse bicho tá... Para de contornar, mano. Vai cagar você. Morre! Mano, velho. Você tem que esperar eu dar o negócio. Porque vai pra ser um make malino. Sai da frente. Não vou acabar te matando. Sai da frente! Sai! Sai da frente! Eu tô gravada. Eu tô gravada. Ah, não tô não. Volta. É. Eu só saio, Tiago. Eu só recebeu dor. Saiu! Que merda. Ah, galera. Vocês... Não. Fugou aqui. Deixa eu... Acho que é isso daqui. Pronto. É pra eu aprender o botão pra fazer isso. Agora eu vou ficar... Eu acho que não consegue... Eu tô fechada. Eu fechei bem na hora que o Tiago entrou. Tiago, onde é que eu tinha mais de perto? Cara, você pode me dar uma sótica? Pode me dar uma sótica que eu te mostro. Tá. Vou ficar um pouquinho. E aí? Tá atacando. Pera aí. Pronto. Mano, eu sou muito sortudo. Sabia que eu comi carne podre e ainda... E ainda... E não deu o efeito? Sortudo! Nossa, mano. Calma pra cá. Vem aqui. Aqui tem mais! Eu nem tinha visto, velho. Tava muito escuro quando eu fui. Bora pegar. Tem oito. Tem oito. Boa, velho. A gente consegue fazer uma madura. Eu tô com cinco. Eu tô com cinco. Tá, eu tô com seis. Tá bom. Porque não vai dividir com onze. Tem mais aí na frente? Eu não sei. Por isso que eu tô olhando. Ai! Sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Pode ser o que eu não pode. Não tem nada. Vamos curar aqui. Mas tem. Vamos matar aquele zumbi. Meu Deus, tá vindo uma horda de zumbi. Me ajuda. Vai embora. Corre, corre. O do inimigo. O do inimigo. O do inimigo. Mano. Galera, acabou a série. Tchau, que não. Eu não sei. O do inimigo. Mano. O do inimigo me ligou na hora. É muito difícil, velho. Ó, galera. A gente vai ver o que a gente faz. O vídeo vai ficar muito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. E aí